Como perder amigos e irritar pessoas. Irwin Tresler. Resumo em áudio. Devo informar que ao fim de cada capítulo desta obra, o autor deixa uma espécie de mensagem ou conselho que eu chamei de lição, cuja função é explicar numa frase qual o sentido, qual o objetivo, qual o ensinamento que aquele capítulo traz. Eu não fiz questão de reproduzir neste áudio literalmente a mensagem final de cada capítulo que o autor deixa. Eu preferi criar uma frase que dê o sentido à essência, ou na melhor das hipóteses, aquilo que eu compreendi das palavras ou do ensinamento do autor. Os próprios tradutores também vão dizer que esta obra se trata de uma adaptação do livro de Tresler, porque foram modificados alguns nomes de lugares ou pessoas para que não se perce o sentido cômico do que o Irwin quis transmitir com sua obra, já que é uma obra antiga, de outra época e lugar, e certas piadas, certos dizeres que faziam sentido. Na época que o livro foi escrito, em nosso tempo já não faria. Por isso, a obra foi atualizada e é, na verdade, uma adaptação. Também, em cada capítulo, traz um título, um subtítulo ou tema. Eu também não reproduzo nesse áudio literalmente o título de cada capítulo. Eu faço uma frase que tenta também explicar do que vai tratar aquele referido capítulo. Logo na capa desta obra, duas perguntas chamam a atenção, porque elas vão dar o pontapé inicial de toda a reflexão do que a obra de Irwin quer dizer, quer nos transmitir, que é como fazer as pessoas largarem do seu pé. E a segunda, quais são as maneiras de fazer as pessoas esquecerem que você existe. E para compreender o significado, a resposta a essas perguntas, Irwin vai dizer, logo no início do seu livro, vai citar uma frase de Goethe, que é assim, O gênio se aperfeiçoa na solidão. E sobre isso, o próprio Tresler também vai desenvolver um axioma que diz, Em dias de obscena engenharia social, nas quais a idiotice natural se acrescentam idiotices transgênicas, Lembrando que transgênico aqui quer dizer respeito exatamente o sentido biológico do termo mesmo, que é quando os genes de outra espécie são transferidos artificialmente para um outro organismo, significando que as idiotices, as burrices e as estupidezes geradas aí numa pessoa, num indivíduo, ela é transferida para outro e para outro e se multiplica na sociedade de forma aí a fazer um conjunto de pessoas idiotas. Só lembrando que o termo inteligência que Irwin usa nesse trecho é o mesmo da obra do Flávio Gordon, A Corrupção da Inteligência, que vai se referir aí de grosso modo aos pensadores de ocasião, os formadores de opinião, são os acadêmicos, os filósofos acadêmicos, os jornalistas, os articulistas sociais, esse tipo de coisa assim. É possível deduzir todo o livro a partir das páginas iniciais, que o autor, na sua visão, o que há de mais precioso no mundo é a privacidade. Isso o autor quer mostrar com essa obra. E mesmo sendo a privacidade o item mais precioso no mundo, é a que menos a gente encontra, porque todo lugar onde a gente vai, ele está ocupado por muita gente, cada espaço da sociedade está sendo monitorado por câmeras. E desse modo, o autor vai dizer que a solidão, aliás, o autor não diz especificamente isso, mas ele vai fazer entender com a sua obra que a solidão, nesse sentido de privacidade, de um momento de interiorização, de descanso pessoal ou reflexão pessoal, hoje já se tornou uma utopia, porque não se encontra privacidade, essa solidão pessoal em lugar algum. E o livro, então, vai começar com uma autobiografia, bem lariante, cômica mesmo, que o Irving Tresley vai contar para nos fazer refletir sobre essa ausência de privacidade e de solidão pessoal. Lembrando que, por trás das palavras e brincadeiras de Irving, ele tenta transmitir uma verdade, uma filosofia um pouco mais profunda do que a primeira vista a gente pode imaginar. Então, não se trata de um livro de piadas, mas um livro de revelação da realidade e do mundo. Irving vai dizer Eis o problema de toda espécie humana. Nunca dizer o que pensa. E essa afirmação vai nos mostrar a missão que o Irving trouxe para si de que é ensinar as pessoas como falar e contar aos outros o que elas estão pensando. Isso nós vemos na página 25. E sem perder o jeito cômico de se expor, Irving também vai dizer entre as páginas 20, 23 e 25 que o sucesso que ele obteve na rua, o sucesso que ele obteve na vida, aliás, foi sempre ter sido um homem de visão. mas ele vai dizer em vez de se autoderminar um homem de visão, ele vai dizer um homem de antevisão. Que, na verdade, é um jeito gracejo, um jeito engraçado de expor as suas verdades. E a prova disso, segundo Irving, é que ele começou na vida a vender máquinas de escrever dois anos antes delas terem sido inventadas. essa é a antivisão dele. Pois sabia que cedo ou tarde alguém a inventaria. E ainda nessas mesmas páginas, ele vai nos contar um pouco da sua vida, que sua infância foi difícil, até ele chegar à faculdade foram caminhos árduos. Quando criança, ele morava com os pais numa fazenda, que, apesar de lá ter uma terra fértil, pra plantio, ter água acessível e o clima ser muito favorável, eles mal tinham o que comer. Aí, quando ele chegou à faculdade, anos depois, lá tinham pelo menos 600 alunos estranhos, mas todos acharam Irving mais estranho ainda. Para se ter ideia, um dos seus grandes feitos na vida foi conseguir na sua carreira de vendedor vender descascador de feijão para os indígenas. Mas aí, a grande virada do salto na vida do Irving Tresler foi finalmente ele descobrir o que a humanidade precisa. E ele descobriu que o que a humanidade mais precisava não era de nada senão de privacidade. Essa é a grande sacada dele, de toda a obra, que é a busca do homem do homem por sua privacidade, que ele chama na obra de solidão pessoal, aquela individualidade solitária para você usar o seu tempo, o seu momento com você mesmo. Então, descobriu Irving que a humanidade precisava de privacidade e o próprio e o próprio Irving sabia como consegui-la. Então, ele vai dizer na página 27 bem-aventurado os pobres em amigos, pois serão ricos em privacidade. Irving, então, se propõe a ensinar como alcançar essa privacidade e a melhor forma de fazer isso compreender aquelas pessoas, amizades, companhias absolutamente desnecessárias na sua vida e eliminá-las. E nessa linha de raciocínio, ele vai dizer na página 27 que a maior parte das pessoas é tão interessante quanto um relatório semestral de uma empresa de material de construção. e aí somos avisados já chegando ao final da página 29 que esse livro se trata na verdade, o cerne dele, a intenção desta obra é ser um manual prático sobre a impopularidade. Impopularidade no sentido de você afastar da sua vida as pessoas que não somam, não acrescentam e não servem para nada. No português, claro, só serve para encher o nosso saco então a proposta do Ivem, isso passando lá pela página 30, 33, a proposta dele é nos ensinar a incrível arte de antagonizar o próximo. Na verdade, isso é um segredo, ele diz que é o segredo para as relações humanas moderadas, mas não só isso, como deixar as relações assim, moderadas, não avançar em relacionamento, não estreitar relacionamentos, com certos seres humanos, não é? E então, ele vai deixar uma mensagem para a nossa reflexão, que também vai ser a abertura do que ele vai dizer no restante do livro, não é? Que diz assim, livre-se dos chatos e alcance a sua liberdade. o livro, então, vai nos trazer um desafio, uma reflexão, que em forma de pergunta, que é a seguinte, é possível, então, ter uma vida mais realizada e solitária? Ou melhor, a necessidade de se buscar uma vida mais solitária? Bom, eu faço refletir sobre o que compreendi desta obra, que o autor pretende responder essa pergunta no livro, pela simples razão de que a humanidade está caminhando a passos largos para um tipo de coletivismo, enfadonho, sufocante, que significa, na verdade, e aquilo que já foi dito um pouco antes, de que cada espaço urbano é hoje vigiado por câmeras, cada rua, cada praça, esquina, é preenchido também por gente, por carro, por mendigos, por vendedores ambulantes, e até mesmo em casa, a gente não pode ter mais privacidade, porque tem a TV, o computador, o smartphone, os filhos, ou pior, os parentes, ou nossos, ou de nossa esposa, de nossa companheira, sempre estão lá na nossa casa encendo o saco, falando de futebol, cerveja, de alguma nova fofoca, alguma coisa que aconteceu na novela, ou os vizinhos que se separaram, essa é a nossa rotina, e isso tira a privacidade, então, o autor vai contar um pouco de sua experiência pessoal, e de forma, claro, cômica, humorística, mas ele vai nos mostrar através desse conto engraçado, nessa espécie de metáfora, vamos dizer assim, ele vai nos mostrar a grande realidade por trás das relações sociais modernas. O Irwin vai dizer, é o seu testemunho pessoal, que o inspirou a escrever o livro, a desenvolver as técnicas para afastar os chatos de nossa vida e alcançar a liberdade. Ele vai dizer que, por dois anos, ele e a esposa moravam numa grande capital, e o apartamento dele acabou se tornando o mais popular entre os amigos, e ele vai fazer até uma piada com isso, que ele vai dizer que o apartamento dele se tornou mais popular do que bunda de cavalo entre as moscas, né? Ou seja, todo mundo fazia uma paradinha lá para usar o banheiro ou para passar a noite, porque ia viajar no dia seguinte, os amigos que trabalhavam na cidade passavam por lá também e ficava um ou dois dias, os que vinham para um centro fazer compra também passavam por lá pelo menos por duas horinhas para descansar, os que iam à cidade para uma balada, à noite, curtindo o final de semana, acabavam curando a ressaca, a bebedeira lá na casa deles, enfim, eles não tinham nenhuma privacidade. E com isso, ele inicia, então, o capítulo 1 lá pela página 37, cujo tema, o que eu entendo na verdade do tema do que vai abranger é o grande segredo para lidar com as pessoas. Este é o capítulo 1. E este capítulo, com um pouco mais de duas páginas, ele vai trazer a seguinte reflexão, no fundo, diz o autor, o que todos querem mesmo é o sentimento de importância, ou seja, esse afã de se sentir importante é o fato mais significativo sobre as pessoas, ou seja, todo mundo anseia por aprovação, por elogios, e é este sentimento de aprovação que leva alguns a cometer crimes, a ir para a vida marginal, para a vida da bandidagem, porque, na verdade, as pessoas buscam prestígio e visibilidade, além, é claro, do dinheiro em si. Esse sentimento é que faz o milionário, o homem de negócio, o jogador de futebol, o ex-BBB, é o que faz eles investirem, por exemplo, em fundações ou ONGs de filantropia, proteção ambiental, todas essas causas aí politicamente corretas, mas também é o mesmo sentimento que leva, por exemplo, as famosas de outra época a tirar a roupa diante de uma câmera de vídeo ou para pousar em algum lugar. Tudo isso é o desejo de chamar a atenção, o autor vai dizer, é o desejo de se sentir importante. E esse também, segundo o autor, é o mesmo motivo que faz as pessoas tagaralharem sem parar, na casa dos outros, falar sem parar, ficar buscando companhia, ouvidos que possam escutar sua tagarelice sem fim, ou seja, nas palavras do Irving, elas torram o saco com conversas desinteressantes e vazias. Tudo isso por causa desse sentimento de querer ser notado, de querer ter alguma importância, alguma relevância diante das demais pessoas, ou seja, receber atenção é o que elas, é o que fariam elas se sentirem importantes. Então, o autor vai nos deixar a primeira lição do livro, que é, esqueça o elogio, use o sarcasmo e será deixado em paz. E nisso, passamos pela página 40, 41, iniciamos o segundo capítulo, que diz assim, eu vou chamar assim, o rancor instantâneo, como cultivá-lo, é um capítulo também curto como o anterior e vai começar aqui em tom de humor dizendo, se você for atacado por uma gangue de anões, precisará dar golpes baixos. E o Tresler, então, vai contar um caso de um amigo que o visitava nas horas mais inoportunas, quem nunca teve um amigo assim, é na hora do almoço, na hora do jantar, naqueles dias que a pessoa não tinha preparado nada especial ou tinha justamente só algumas sobras na geladeira, quem nunca recebeu uma visita assim fora de hora que atire a primeira pedra. Mas aí, Ivan vai nos perguntar, o que fazer nessas horas? E ele vai dar a solução, né? Bom, se você tratar esse amigo, essa visita inoportuna, se você tratá-la bem, com cordialidade, ela vai voltar, com certeza, e vai voltar muitas vezes e sempre numa hora não favorável a você. Então, a dica é se livrar daquela pessoa, esse ensinamento. Faça-o sentir que não é assim tão importante quanto ele pensa que é, né? Faça aquela visita, aquele personagem ali, aquele chato, sentir que ele não é tão importante quanto ele pensa que é. Isso, na prática, significa apontar um defeito nele, né? O cabelo, o bigode, a barba. O negócio é sempre tentar fazer alguma crítica baseada em alguma coisa no visual dele, para que ele perceba que não é tão importante e aquilo que ele tem para dizer, aquela visita, a companhia dele, não é tão relevante quanto ele pensa que é. Assim, ele vai te deixar em paz. Então, apontar algum defeito no cabelo, no bigode ou na barba, mesmo que seja um defeito inventado, vai servir a esse propósito, né? O Irving sugere, então, perguntar se ele mudou de cabeleireiro, né? Se caso a visita disser que não, o anfitrião pode dizer, nossa, pensei que você tinha mudado de cabeleireiro, porque o seu corte não ficou tão bom como os outros. Ou se isso não funcionar, pode também usar, por exemplo, o argumento da camisa, né? Perguntar se a camisa que você está usando hoje é aquela da promoção daquela loja ali da esquina, baratinha, de 10 reais. e se nada disso funcionar, o Irving recomenda você aprofundar na tática de repelir aquela visita, que é, finalmente, apelar para golpes baixos, ou seja, apelar para cacuetes irritantes, como mexer em moedas no bolso, ficar batendo os pés em algum lugar, ficar ruendo as unhas na frente dele, cuspindo os pedaços pelo chão, no tapete, no tapete mesmo, piscar os olhos com força, Irving vai recomendar especificamente isso, piscar os olhos com força a cada 30 segundos, tudo isso é o arsenal que fará o intruso sem noção, deseje nunca mais aparecer ali naquela casa, porque ele vai ter por você o mais puro e sincero ódio, mas aí para amenizar as coisas, para confortar o nosso coração, Tresler vai dizer que o ódio, nesses casos, é a melhor garantia contra visitas inoportunas e não convidadas, ele então vai nos mostrar, vai nos revelar, aliás, a lição do capítulo 2, que é, as pessoas são como porcelona chinesa, parecem bonitas, mas basta forçar um pouco e elas quebram, nós estamos então no capítulo 3, mais ou menos na página 48, aonde a máxima é antipático à primeira vista, né, e vai começar com a seguinte recomendação, o seguinte conselho, mantenham os rosnados nos lábios, né, esta é a síntese da mensagem aqui no capítulo 3, e o autor vai dizer que a primeira impressão deixada por nós nos outros é a melhor oportunidade de fazer essa pessoa decidir se vai ou não na nossa casa, então você só tem a primeira impressão para você criar aí uma proximidade ou um afastamento de determinadas pessoas chatas, né, só que caso a primeira impressão for positiva, aquela visita inoportuna, aqueles amigos chatos, eles vão invadir regularmente nossas casas, e o resultado disso é que vai tirar nossos finais de semana de descanso, vai tirar nosso tempo aí nos feriados, impondo a presença deles aí na nossa sala, na nossa cozinha e na nossa geladeira, com conversas que no fim não produz nada, apenas tira mesmo o nosso sossego, o nosso descanso e nossa paz de espírito, e por isso o autor vai vai recomendar, nunca cometa o erro de sair por aí com um sorriso no rosto, né, porque se suas se suas feições irradiar cordialidade, é bem provável que você nunca consiga entrar ou sair, entrar ou sair de um supermercado ou enfrentar uma fila no banco, numa lotérica ou coisa assim, ou mesmo caminhar pela rua sem ser abordado por um também sorridente, transente, ele fala, que também vai lhe cumprimentar, puxar um assunto, que no fim aquele assunto nem te interessa, né, e no final ainda, além de tomar o seu tempo ali na rua, na fila ou no supermercado, ainda vai no final pedir o seu número de whatsapp para continuar conversando depois, e assim lá se foi mais uma fatia do seu tempo livre nos finais de semana, porque aquele amigo chato, por causa do seu sorriso convidativo de cordialidade, resolveu que você é uma pessoa bacana e vai te encher o saco todas as vezes que você estiver querendo ficar apenas sozinho. O autor, então, vai recomendar aí que é melhor ter um rosnado nos lábios ao invés de um sorriso, mas também ele recomenda lá na página 49, já no final desse capítulo, que não devemos serrar os dentes superficialmente de má vontade, né, porque as pessoas saberão que aquilo não é sério. Nós temos que fazer uma cara de bunda como se alguém tivesse acabado de cortar a fila na nossa frente. Seja o que for que a gente fizer, tem que fazer careta, né, porque um sorriso, um sorriso pode ser a nossa perdição, o Irving vai dizer neste capítulo. E assim fica a lição do capítulo 3, que é um sorriso constante, é como uma placa de bem-vindo. E no capítulo 4, o tema é esqueça os nomes. Irving vai nos dizer que há chatos em todo lugar, né, os chatos do trabalho, no condomínio, os chatos da vizinhança, que eles vivem nos cercando, tentando nos acompanhar onde a gente vai. Se é no trabalho, no horário de almoço, eles estão lá nos perseguindo como se fosse nossa sombra. Na saída do trabalho, da escola, da faculdade, eles estão lá na porta esperando para pegar o mesmo coletivo, o mesmo metrô, o mesmo ônibus que a gente, ou para pedir uma carona se a gente estiver de carro e vai nos torrando o saco até chegar ao seu destino. Isso quando não vai direto para a nossa casa para dormir lá também. Mas o dormir é somente um pretexto porque ele vai ficar metade da noite contando seus causos sem fim que não nos interessam em nada. Então, o Irving vai dizer no capítulo 4 como se livrar desse tipo de perseguidores e ter de novo o nosso tempo recuperado para a gente usar como quiser. Que são os nossos feriados, nossa folga, nosso descanso, a gente poder ter um tempo para nós mesmos e não dando atenção a pessoas chatas com conversas desinteressantes. Irving vai dizer que para se livrar desses perseguidores a melhor técnica é esquecer o nome deles. é distorcer, retorcer ou esquecer simplesmente o nome da pessoa no momento que estiver com ela e toda hora perguntar seu nome mesmo é qual ou se chama Lucas, você chamá-lo de Mateus e depois pedir desculpa é sempre fazer esse tipo de trocadilho com os nomes vai constranger esse chato de plantão e fazê-lo se desistir, esfriar da nossa amizade. Então, muito simples esse capítulo mas muito interessante e a lição dele é qualquer um pode se lembrar de nomes poucos de nós tem a coragem de esquecê-los. Avançamos então para o capítulo 5 e o lema deste capítulo é como dar no saco de quem ele dá no saco e somente o título deste capítulo eu acho que por si só ele já define todo o livro o cerne do livro está contido neste capítulo e no título deste capítulo porque esta obra do Tresler ela não se trata de a pessoa se tornar um ser detestável sem vida social uma pessoa isolada e de que ninguém gosta não é isso o que o autor quer nos mostrar na verdade dessa forma cômica de escrever e de apresentar as suas lições em sua mensagem é que o grande ensinamento desta obra é sobre conservar as melhores amizades aquelas amizades que nos oferece uma companhia agradável um momento de enriquecimento intelectual mútuo esse tipo de coisas que todos gostamos e que todos ansiamos por ter esse tipo de experiência mas só é possível selecionar as melhores amizades ter as melhores companhias se a gente afastar de nós os chatos de plantão aquelas pessoas que enchem o nosso saco e hoje em dia esse tipo de pessoas são muito numerosos e eles estão em toda parte em todo lugar então é preciso afastar eles para que apareça ou que a gente perceba quem são as melhores companhias e esses chatos eles são tão numerosos como a areia da praia e as estrelas do céu multiplicadas por 100 soma as estrelas do céu com as areias da praia multiplica por 100 eleva o resultado ao quadrado é o número de chatos que existe aí na vida então o conselho que o Irving vai dar neste caso é que ao identificarmos um chato um conversador aquele contador de vantagem egoísta que monopoliza a conversa ali na rodinha de amigos para que o assunto seja sempre ele a forma de lidar com esse tipo de chato é saque a arma primeiro ou seja antes dele começar a falar fale você antes atropele a conversa dele se necessário é falta de educação mas é é assim tem que dar no saco de quem nos dá no saco é essa a mensagem do autor e para isso existe algumas técnicas que o Irving vai nos informar como usar as fotos dos filhos a gente tirar foto dos filhos ou dos parentes e sobre cada foto desenvolver longas descrições do gosto do que aquele parente ou filho gosta qual a personalidade desse do outro é um assunto longo chato e tedioso mas é uma forma de dar no saco daquelas pessoas que dão no nosso saco já que era para a gente aturar um chato então sejamos nós o chato para ele e a grande lição deste capítulo é se há alguém que você não suporta torne-se insuportável para ele também então já estamos no capítulo 6 cujo lema é preste atenção nas conversas e o Tresler vai dizer na página 66 que a maior parte das pessoas gostam de falar mas elas não gostam de ouvir você falar e para provar isso ele vai nos contar o caso de uma mulher que havia retornado recentemente de uma viagem de férias em Fernando de Noronha e estava esgueirando pela festa ali onde estavam todos é sempre procurando aí é uma um ouvido que pudesse dar atenção a ela e ela pudesse então contar com todos os detalhes que ninguém se interessa claro mas todos os detalhes da sua viagem e de como ela teve uma viagem espirituosa o que ela fez o que deixou de fazer como foi alimentação qual o significado daquela mensagem para ela ou seja passar a noite toda naquela festa torrando um saco falando dela mesma Irwin percebendo que a intenção dessa pessoa dessa mulher ele já puxou o assunto já e já usou a sua técnica aí de de prestar atenção na na conversa e aí ele disse a ela você acabou de dizendo a mulher é chata da festa você acabou de voltar de Fernando de Noronha não foi é achei que aquela ilha já nem existia mais isso o Irwin falando a ela ainda vão pessoas lá liem algum lugar que aquela ilha tinha sido embargada pela justiça por maltratos aos golfinhos ou as tartarugas alguma coisa assim achei que nem recebiam mais turistas lá já que as pessoas que realmente que realmente tem dinheiro vão para Paris para Austrália para esse tipo de lugar e ouvi dizer que só um número pequeno de brasileiros pobretões é que continuavam a ir para lá mas como eles estavam destruindo a natureza enchendo tudo de lixo porque brasileiro é muito porco é ouvi dizer que queriam até proibir de brasileiros frequentar lá você não ouviu falar isso não é claro que que aquilo que o Ivan estava falando era apenas fábula sem sentido que ele inventou ali na hora mas essa estratégia o Ivan vai ensinar para lidar com o tipo de pessoas como aquela mulher que monopoliza conversa fala de assuntos que só diz respeito a ela mesmo para que no fim ela possa receber aplauso elogio e ser admirada por todo mundo então se o indivíduo é um desses e está incomodando com sua tagarelice a respeito dele mesmo Ivan recomenda usar a sexta lição que é fale mais de você do que o falador fala dele mesmo e no capítulo 7 livrando-se dos amigos dos outros Ivan vai nos mostrar como nos livrar dos amigos chatos dos nossos amigos chatos e a lógica é muito simples se você tem um amigo um parente ou um vizinho chato é bem provável que os amigos deles ou os parentes dele também sejam e nesse caso o mais indicado segundo o Trezler é usar o básico mesmo que é a simples e direta falta de educação que se resume não se levantar ou se apresentar das pessoas alguém veio te apresentar alguém você continua sentado mal olha para a pessoa que foi apresentada ficar tossindo pigarreando arrotar no meio de todo mundo segundo Ivan isso funciona como luva porque incomoda as pessoas e deixa elas desconfortáveis isso é porque se o seu amigo ou vizinho já é chato é porque você precisaria ajuntar mais chatos a sua coleção de chatos né cada um com seus próprios chatos então se você não quer a amizade dos amigos chatos dos seus amigos chatos Ivan recomenda usar essas técnicas aí de falta de educação e se caso não funcionar para espantar todo mundo da sua beira ele recomenda usar qualquer uma das lições dos capítulos anteriores e na página 74 então ele vai nos dar a lição do capítulo 7 que é torne o momento desagradável para alguém e ele será para você uma curta amizade e no capítulo 8 vamos aprender como não deixar alguém dormir na nossa casa né ou seja quem nunca recebeu uma visita inesperada que veio sei lá de onde para fazer não sei o que e nesse meio termo resolveu dormir na nossa casa né e este capítulo vai tratar de como se livrar desses encostos aproveitadores né e a recomendação também é simples e engraçada que é a visita inesperada está ali com o pretexto de dormir perambulando pela casa ou na sala comece a ler um livro um jornal até a lista de compra vai servir tudo em voz alta né comece em seguida a falar todos os defeitos seja reais ou inventados sobre o quarto sobre a cama sobre o sofá onde a visita teria de passar a noite falar que das pulgas que o antigo cachorro acabou deixando pela casa ou pelo sofá depois que morreu mas que você nunca se livrou daquele móvel ali porque ele te faz lembrar aquele cãozinho querido pobre coitado né diga que que se aquela visita ouvir barulho a noite que não se preocupe que deve ser dos ratos ou baratas que passeiam pela casa durante a madrugada fale da infestação de mosquito que está naquele mês mas diga que não tem ventilador extra ou seja você já vai assustar já a pessoa e talvez você consiga aí ter a sorte da visita ir embora sem dormir na sua casa de manhã caso a pessoa mesmo assim dormir não desanime não desista e use uma técnica matadora que é pedir dinheiro a própria visita para comprar pó de café e pão e depois que fizer o café dê para ele tomar mas só depois que ele der uma boa golada avise em tom sarcástico desculpa esqueci de avisar que não temos açúcar isso vai espantá-lo com certeza e a lição do capítulo 8 é é preciso ser artista para convencer uma má visita de que você não quer que ela durma na sua casa repetindo é preciso ser artista para convencer uma má visita de que você não a quer na sua casa e no capítulo 9 vamos aprender a usar a observação como arma ou seja no jogo de afastar da nossa vida as pessoas chatas as pessoas pegajosas vale usar a tática da observação ou seja reparar nos sapatos na calça no relógio da pessoa e enfatizar algo negativo a respeito e visita o exemplo lá pela página 84 85 mais ou menos é esse relógio aí seu foi caro porque ali no camelô tem o igualzinho vendendo a 10 reais e esse sapato não é o seu pé pois parece tão desconfortável deve ser o modelo né antigamente se usava coisa assim há muito tempo atrás hoje em dia quase ninguém mais usa esse tipo de sapato essas tiradas cômicas na verdade segundo o autor vai é o jogo né da observação como água como arma aliás o jogo da observação como arma e se caso a gente tiver telefonema whatsapp é ou algo desse tipo também costuma ser infalível e pode ser usado nessa técnica aí do capítulo 9 né e a técnica nesse caso de rede social de whatsapp ou telefone imensas de algo desse tipo basta quando tiver falando com aquela pessoa chata que tá atrapalhando seu tempo começar a gaguejar pedir pra a pessoa repetir várias vezes como se você não tivesse ouvindo ou entendendo deixar a ligação cair né desligar fingir que caiu deixar a pessoa chamar de novo duas ou três vezes pra você pra você atender e com certeza com tudo isso a pessoa vai desistir de ser seu amigo e você vai ter a sua paz tão sonhada e a lição deste capítulo lá na página 86 será veja a vida como um duelo e os chatos e os bisbilhoteiros como seus oponentes no capítulo 10 ele vai falar sobre praticar maus modos no jantar no capítulo 11 ele vai ensinar como livrar-se de pessoas irritantes em viagens isso existe muito seja a nossa saída do trabalho pra casa ou uma viagem mais longa pra uma cidade ou outro estado sempre tem um chato pra sentar ao lado do ônibus ou do metrô do trem ou do avião e vai nos torrando a paciência com um monte de assuntos sem sentido e as vezes a gente só quer ficar quieto ler um livro ou dormir durante a viagem ou ouvir uma música e não consegue porque o chato está ali pra tomar nosso tempo o capítulo 11 vai nos ensinar lidar com esse tipo de importuno e na verdade ele vai recomendar a técnica mais simples de todas que é falar a verdade ou seja eu não estou afim de conversar e virar pra o lado e dormir ou ler o livro o capítulo 12 ele vai tratar de como fazer uma conversa virar uma discussão e a técnica é muito simples mas ele explica por que porque se uma conversa virar uma discussão aquela pessoa que discutiu com você vai estar magoada e não vai querer de jeito de não ser seu amigo ou seja você se livrou de mais um e o Tresler vai dizer o seguinte vai recomendar se a pessoa está conversando com você ali você sabe que é um chato comece a discordar de tudo que ela disser né se ele disser que usasse por exemplo que os acidentes de carro ocorrem na maioria das vezes por imprudência e embriaguez diga que ele está errado que ocorrem porque mulheres estão dirigindo ou algo desse tipo algo que distorce tudo que o que o indivíduo está falando isso com certeza vai irritar a pessoa e o lema deste capítulo a lição vai ser perca um amigo e ganhe um tempo a mais para você mesmo no capítulo 13 né o Irwin vai realçar aquilo que já foi dito alguns capítulos antes de que as pessoas elas querem na vida simpatia né e isso é uma mesma variante da da busca por aprovação de querer ser importante e receber atenção bom essas pessoas de qualquer modo elas são carentes né querem atenção e por isso são chatas e enfadonhas e para se livrar dela aliás quando a gente consegue se livrar dela é um peso que a gente tira das costas né e em compensação a gente consegue mais paz para nosso próprio espírito para nossa própria alma então o segredo o Irwin vai dizer neste capítulo é acabar é acabar com a expectativa dessa pessoa de receber isso de nós né ou seja se a pessoa espera receber de você simpatia aprovação aplauso admiração a recomendação do Irwin é que você frustre essa expectativa dela mostrando que ela não vai achar isso de você e isso vai fazer com que ela esqueça desista de você e procure uma outra vítima para suas carências a recomendação de Irwin então é que tudo que a pessoa disser aumente o que ela diz por exemplo se ela disser que tirou um siso que foi no dentista e tirou um siso diga que um amigo seu tirou quatro e não sentiu nada se ela disser que passou na prova de carro de trânsito ali da habilitação diga que um colega com metade da idade dela dirige igual um piloto ou seja vai reduzir ela e sempre contar um caso mais surpreendente ou seja ela não é tão digna de atenção a ideia é essa existe outra pessoa que você conhece que merece muito mais atenção que ela isso com certeza fará ela afastar de você e despejar sobre você as carências pessoais dela atrás de simpatia e aprovação e a lição que o Irwin nos ensina no capítulo 13 vai ser quando esperarem de você um ombro amigo não dê simples assim o capítulo 14 na verdade vai ser um reforço da técnica lá do capítulo 5 de dar no saco de quem lhe dá no saco que é de se tornar mais chato que o chato que te incomoda né em resumo é dar uma de sabichão e tudo que o chato lhe disser você falar de um jeito sempre tentando parecer mais inteligente que ele se ele fala sobre um assunto qualquer mesmo que você não saiba nada daquele assunto você cria uma história para parecer mais inteligente que ele reduzir a história dele a uma insignificância intelectual mesmo que você esteja inventando um monte de história sobre aquele assunto que você nem conhece nem entende direito mas a ideia é essa sempre fazer ele parecer mais burro que você e a lição no capítulo 14 vai ser você pode até estar errado mas é um direito seu no capítulo 15 o autor vai nos mostrar como desfazer os vínculos com gente desagradável e ele vai dizer que desfazer amizades ou vínculos qualquer relacionamento de qualquer tipo com gente desagradável é uma arte e se você usar de pegadinha esse tipo de coisas assim igual a gente vê na TV as pegadinhas você vai se tornar um especialista nessa arte aí ele vai sugerir algumas pegadinhas que pode ser pintar de batom os lábios do visitante quando estiver na sua casa passar pimenta na escova de dente dele esse tipo de situação já no capítulo 16 lá pela página 120 123 o Irving vai nos ensinar como lidar com os chatos religiosos os vizinhos fuxiqueiros lá do interior né esse tipo de situação e a recomendação é se fingir de doido né latir rosnar gritar enfeitar as roupas ou a casa ou algum setor ali da casa com penduricalhos estranhos qualquer coisa pra fingir que é de alguma religião exótica esquisita ou que você é doido mesmo ele diz na recomendação do autor que isso é um testado e aprovado pra espantar religiosos chatos da sua porta aí ele vai nos mostrar uma lição ao fim do capítulo 16 que é os vizinhos são como piolhos livrar-se deles demanda tempo e persistência e no capítulo 17 o Irving vai nos nos dar uma dica né que na verdade eu não recomendo eu pessoalmente não acho viável porque a considero antiética demais e também porque nos tempos atuais que a gente vive acho que essa técnica essa sugestão do Irving no capítulo 17 ela daria margem pra conflitos mais sérios e graves que a gente pode não ter controle depois das consequências né o Tresler vai nos dizer como criar mentiras né pra envergonhar aquele chato e que nos está nos incomodando mas como eu eu disse eu acho que isso pode acabar virando uma bola de neve e discorrer aí pra situações mais graves mais graves conflitos aí mais sérios eu não recomendo mas pra efeito didático o capítulo 17 vai nos nos ensinar por exemplo que se tem uma visita chata na nossa casa ou regularmente enchendo nosso saco a gente pode criar um assunto por exemplo dizendo é ouvi dizer por aí que você foi homossexual na adolescência é verdade como você se livrou disso mesmo que isso seja inventado que você nunca ouviu falar isso ou então dizer assim o seu pai é foragido da justiça não é ou dizer eu soube que você já foi condenado por não pagar a pensão é verdade quanto tempo você ficou preso quando na verdade aquela pessoa às vezes não tem nem filho ou coisa assim mas é criar boatos ou esticar as histórias aí desse tipo pra poder constranger a visita e ela desistir aí de ficar no seu pé e no capítulo 18 trata especificamente sobre correspondência que na época que o Irving escreveu o livro isso era muito comum hoje nem tanto mas ainda temos e-mail mas serve também pra conversa em textos no whatsapp você tem uma pessoa que te incomoda demais e você vai enviar um e-mail uma correspondência a qualquer um texto de zap ou no message ali no facebook ou algo parecido a ideia escrever o que você tem de escrever mas com palavras super difíceis que seja existentes ou que você inventou isso vai fazer com que aquela pessoa que te importuna nem entenda o que você disse ou te considere um doido e acabe aí se afastando de você igualmente o capítulo 19 e posteriormente o capítulo 20 o autor vai ensinar como se livrar do marido chato ou como o marido se livrar da esposa chata eu vou considerar aqui essa parte específica do livro apenas como algo cômico que pra efeito de recriação e de humor não acredito que seja útil ou que seja recomendável ou que seja digno a pessoa que tem algum problema no casamento usar qualquer dessas técnicas pra poder afastar o marido ou a esposa eu ainda prefiro pensar que há bons livros e bons conselhos aí de se usar técnicos pra restaurar o relacionamento isso eu acho que seria mais útil mas pra efeito de humor o autor vai ensinar no capítulo 19 como a esposa se livrar do marido chato e o básico é torrar o saco do marido pra que ele peça o divórcio digamos assim e o conselho é deixar a comida queimar é deixar o cabelo bagunçado as roupas amarrotadas esse tipo de coisa básica aí que vai com certeza desgastar o relacionamento e a lição que no capítulo 19 vai ser quer livrar-se do marido faça o pesadelo dele se tornar realidade e no capítulo 20 lá pela página 149 150 é o mesmo caso mas invertido seria o esposo que quer se livrar da esposa e os conselhos são ruins da mesma forma então eu reproduzo eles aqui apenas como efeito cômico de recriação como eu já disse para o homem seria resmungar durante as refeições usar roupa rasgada ou desleixada aquela bermuda que você não tira duas semanas que tem um rasgado no fundo e você não está nem aí e quando a esposa fizer um almoço um jantar diferente algo assim que ela caprichou no final de semana você em vez de agradecer você vai fazer cara feia e dizer estou cansado de comer sempre a mesma porcaria nessa casa é mesmo que aquilo seja uma comida diferente que ela quase nunca faz isso aí vai com certeza afastar a sua esposa de você mas como eu disse é apenas uma recriação porque isso o máximo que esse tipo de atitude faria é você levar um grande par de chifres e isso também já descambaria para situações mais graves da qual as próprias pessoas não teriam como controlar os efeitos então fica aqui a lição do capítulo 20 mas apenas como uma tiragem cômica mesmo de humor para distração descontração uma esposa é como uma panela quente melhor não segurar ela por muito tempo que é cômico é isso a gente não pode negar no capítulo 21 passamos aí pela página 155 e Irwin vai tratar algo similar ao capítulo 20 ao capítulo 19 mas agora tratando especificamente de namorados que o conselho é você quer se livrar do seu namorado da sua namorada e não quer falar abertamente que quer terminar o namoro é só começar a chegar nos encontros atrasados assoviar desconcentrado quando ele ou ela estiver conversando rir quando o assunto for sério ficar sério quando o assunto for engraçado essas são as dicas do Ivi no capítulo 21 referindo e dirigindo-se aos namorados que querem encerrar o namoro mas não querem falar isso diretamente quer que a outra pessoa tome a atitude de se afastar ou terminar e a lição que ele vai nos falar é faça-o pensar que você é uma escolha ruim pra ele no capítulo 22 vai seguir uma série de dicas né pra pessoa treinar como se tornasse irritante pra aqueles que te irritam né e que vai desde fazer cara de nojo nas conversas até usar parar de usar desodorante ou servir comida fria pra pessoas esse tipo de dica aí que também serve como um motivo de humor muito mais do que uma técnica real a ser usada né e na última página o autor vai deixar uma lista com 10 tópicos com as razões e motivos principais de você não gostar dessa ou daquela pessoa né em forma de lista a ser preenchida recortada enviada aí ao endereço daquelas pessoas mas também eu vejo isso como algo pra rir né pra descontrair que não seja realmente um fato da realidade ou seja que não precise realmente ser uma iniciativa aí de ninguém mas se for o seu caso aí de servir fique à vontade pra usar a lista aí dos 10 tópicos de de Irving e encerrando o livro a mensagem é você pode aumentar e muito a sua privacidade agarre de uma vez por todas a solidão que você tanto deseja e como fazer isso seguindo as técnicas do livro o autor garante que você vai conseguir seu objetivo que é livrar-se dos chatos e alcançar sua liberdade que você O que é isso?